O assunto agora é coronavírus. Curitiba ultrapassou hoje a marca das mil mortes causadas pela covid-19 e foram confirmados quase 400 novos casos da doença. Ao todo, 33.368 pessoas já testaram positivo e 1.010 morreram. A taxa de ocupação nas UTIs SUS exclusivas para pacientes com coronavírus é de 80%. 28.148 pessoas se recuperaram.